Sérvia e Montenegro, time da Fernanda Montenegro e do Oswaldo Montenegro. Você acha que será uma boa seleção nessa Copa? Eu acho que sim, será uma ótima seleção. É bom, principalmente o convocador da Fernanda e o Oswaldo Montenegro. Perfeito, daí o time vai atuar muito bem. Sem dúvida o elenco vai estar completo, vai jogar por música. Enquanto não sai mais pizza, vamos ver outro grupo, são oito na Copa. Se você chegou de Marte, passou o ponho na frente com a pizza, o grupo D, México, Irã, Angola e Portugal. O Felipão deu risada, você é feliz nesse sorteio, Dudu, você acha que vai ser moleza? O grupo mais fácil é esse ou não? Tem dois estreantes, né, Irã e Angola. Mas, é, esperamos que Portugal possa cascar, pelo fato de o Felipão já dar uma Copa do Brasil. E pela primeira vez, dois países cujo idioma é o português, né, Angola e Portugal. É, tem todo jogador do Benfica, que é uma torre, que joga no Benfica, vários jogadores. O Portugal tá querendo crescer, o Felipão agora. Vai dar muito trabalho pro Brasil se classificar. Não sei se vai poder pegar... E o México meteu coco no Brasil, dois a um na Copa das Confederações, né? Tô dizendo que o Brasil é favorito, como falei, só no papel. Mas dentro de campo, aí vale a vaidade, aí vale a vaidade. Agora um detalhe de bastidores, já... O futebol é uma caixinha de surpresas. É, tirando nós dois, não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo no futebol. Não tem. O futebol atual não tem mais bobo. Nossa sexta elementa, Suzana, São Paulino, a confidenciou aqui no intervalo que conhece vários jogadores da seleção portuguesa. Da onde você conhece, Suzana? É, bom, uma longa história, mas pra resumir, né? 15 minutinhos, só pra resumir. É, porque o André Cruz, que é da região de Campinas, de Santa Bárbara, eu conheço há muito tempo e eu cuidava do site dele quando ele tava em Portugal, jogando no esporte de Portugal. E eu fui pra lá em 2000 e conheci o Nuno Gomes, o Beto... Quem que tá jogando ainda hoje na seleção que você conhece e que deve ir à Copa com o Felipão nesse grupo? Tá, o Nuno, o Nuno Gomes. Ele joga no Benfica, né, e vai pra Copa. E o Felipão ficou alguns jogos sem convocar, mas já voltou, tava contundido e com certeza... Você mantém contato com ele? Falou com ele? Você acha que ele achou fácil esse grupo? Ah, fácil eles não acham. O Felipão também não achou fácil, não. Agora, o povo português tá comemorando até hoje o grupo, né. E eu tô torcendo pelas duas, pelo Brasil e pro Portugal. Eu tenho muitos amigos lá. Vamos pro próximo grupo, o grupo E da Copa do Mundo.